Que sucesso é investimento, ó Ah, entra não que é furada Aê rapaziada A pecinha aí que o bruxo contratou Vai cavalo, meu pai Vai cavalo, meu pai 248, quase quinto visto Olha aí o homem aí Mais uma vez, não tem jeito E aí? Vem pra cá, IPS Morgs, ó Jogou papel no ao vivo do homem Arrasta pra cima Ó, ele tá com a pecinha também Já ofereci papel aí, não quer papel Fala Vai pegar, vai pegar não? Bateu, bateu Apertou a mão já era Apertou a mão já era Tá confuso, tá confuso Olha lá, olha lá Vai Olha o bichão, ó, como é que mói. IPS Nox aqui, ó, é a central do Tzill, esquece, aqui seu Tzill tem valor, hein? É isso.